Luana, você faz o que? Sou advogada, coisa chata Vamos parar com isso Você falou que está passando processos de mudança na sua vida Basicamente eu me desencorei de todas as minhas certezas e fui testando cada uma delas para ver o que eu queria de verdade Todo esse último ano e meio veio para me mostrar que não adianta a gente programar muita coisa não Deus vai fazer do jeito que Ele quiser Porque você encara coisas que você não quer encarar Você não encara coisas, você se encara O autoconhecimento é simplesmente o processo de olhar no espelho e olhar para dentro de você Quando você começa a entender que na realidade você antes era só uma mecânica de um sistema E de repente você quebra aquele sistema E quando quebra aquele sistema, dói E não dói só para você, dói para todos que estão ao seu redor Quando essa realidade bate de frente é como se fosse um carro batendo em um muro Você acha que vai morrer Mas de repente você abre os olhos e você... Uma vida de uma forma diferente Muito others E aí Meu Deus, eu estou... Ai, tá chorando Que coisa linda que eu vou fazer! Obrigada! Obrigada, foi concluir e fazer a entrada da nova fase Gente, que coisa linda!